Fala gente, tudo bem com vocês? Formiga aqui. Galera, fiz um vídeo hoje comparativo, não é pra dizer qual que é melhor ou qual que é pior, é só pra vocês sentirem a diferença e nuances do som da HX Stomp e da Rotony Ampere 2, tá? Espero que vocês curtam. Só algumas coisas antes aqui. Aqui, eu tô usando o mesmo IR com as mesmas configurações. Na HX Stomp, se vocês forem perceber, tem alguns blocos ali de equalizador, de compressor, que pra fazer o teste eu tirei. Então só está funcionando o Amp e o IR e o Reverb. A única hora que tem compressor nos dois timbres é na hora do Fender Twin. A gente testou hoje um Vox, na verdade um Fender, um Vox e um Plex, tá bom? Espero que vocês curtam. Já sabe, se quiser comprar preset tanto da Rotony ou da HX Stomp, está aqui na descrição. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e vamos pro vídeo. É nóis! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal